Bom, primeiro Alexandre, eu quero lhe desejar a você e a sua família muito boas-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa região e quero conversar com você sobre essa casa linda que você acaba de abrir aqui na Alberto Andaló em São José do Rio Preto. Obrigado, eu agradeço, é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente, para conhecer na nossa casa e espero que vocês gostem daqui. Alexandre, eu entendo que você já está no ramo de pizzas há muitos anos, né? E você mudou para cá procurando qualidade de vida, mas trouxe esse know-how aqui para a gente. Sim, sim, há muitos anos já que eu trabalho com pizza e resolvi vir para São José do Rio Preto, que é uma cidade boa, uma cidade grande, uma região boa. Resolvi abrir a pizzaria aqui sim para trazer essa novidade para cá. Bom, além da casa estar toda nova, toda bonita, com espaço quiz, você vai contar para mim qual que é o diferencial que você acha que vai atrair as pessoas para cá. Eu acho que é o carinho com que a gente faz a pizza. A massa feita na hora, massa fresca, os ingredientes de qualidade, a gente faz tudo com carinho. Eu acho que é esse o diferencial. Tem as sobremesas novas também que a gente está trazendo para cá, que são muito boas. Isso, eu observei mesmo que você tem na carta quase que uma página inteira só de sobremesas. E tem o espaço quiz, quer dizer, criança muito bem-vinda, né? Sim, sempre é. Muito bem-vinda e pode ficar à vontade. A gente tem que ir em algum lugar, até para a gente poder ficar à vontade também. A criança tem que ter onde brincar, onde ficar, né? Senão ela não fica à vontade, a gente também não fica. Vamos falar da carta de bebidas também? A gente tem bastante novidade em vinhos. São os vinhos de bag, né? Que são... tem uma variedade grande de uvas, sucos, batidas, tem a soda italiana, que é uma novidade que está sendo bem aceita. Cervejas, vinhos, uma grande variedade de vinhos. Porque aqui tem milkshake. Tem milkshake também, exato. Que é um... eu quis fazer o milkshake porque é um estilo mais tradicional, que é o sorvete mesmo, batido, né? Não é esses milkshakes novos de máquina, é uma coisa mais tradicional. Vamos falar um pouquinho das pizzas? A gente tem a Suprema, que é uma pizza que vai com queijo gruyé, tomar de cereja, ela é diferente. E as tradicionais também, né? Que tem o tempero é diferente, o estilo de montar, de fazer a pizza é diferente também. Não é tão tradicional. Tem as tradicionais, mas tem as novidades, os estilos diferentes. Nós estamos no salão e o salão está lindo, tudo novinho, tudo bonito, com o espaço que diz mais. O delivery vem forte aí, né? Sim, sim. Hoje em dia não pode deixar de ter, né? A gente tem... a gente está vendendo pelo iFood, tem pedidos pelo WhatsApp também, que é muito mais prático, né? Para as pessoas, ao invés de ficar ligando. Você já entra num aplicativo, faz seu próprio pedido sozinho, sem precisar interagir com o atendente. É bem mais prático. E todos os dias da semana? Tem algum dia que está fechado? É de terça a domingo. A partir das seis e meia, das seis e meia até as onze e meia. Bom, tem o delivery, tem o salão e a retirada. Tem também? Tem também. Tem, inclusive, uma promoção com desconto para quem vier retirar no local. Qualquer sabor tem desconto? Qualquer sabor de pizza. É só pedir? Pode pedir antes de já chegar, já está prontinho? Pode pedir pelo aplicativo ou pelo telefone. Chegar aqui em dez minutos e a pizza está pronta. Vamos convidar o pessoal para vir conhecer? Sim, vamos sim. Podem vir conhecer isso que vocês não vão se arrepender. A gente está aqui na Avenida Andaló, próximo ao McDonald's. Gente, vem para cá, vem conhecer. O salão está lindo. Ou peça sua aí em casa, ou venha retirar. Mas vem conhecer. Vale a pena. Vamos prestigiar esse mais novo Rio Pretense, né? Tchau, 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 tchau.